Alô amigos da bola, um abraço pra vocês, está começando o Banqueta Esporte, o programa que vai debater o jogo do Vila e Tombense, a derrota do Leão do Bonfim dentro do Castor Cifuentes. O Vila agora volta as atenções para a Copa do Brasil, tem jogo importante contra a Aparecidense de Goiás nesta quarta-feira no Alçapão do Bonfim. Nosso convidado de hoje é o diretor de futebol Bernardo Laje, e aqui no nosso estúdio a presença dos comentaristas Fred Sarte e Nartan Sarqueto, o Banqueta Esportes está entrando no ar. Iniciando mais um programa Banqueta Esporte, uma semana recheada de informação, muita movimentação nos bastidores do Vila, Vila que ainda não conseguiu vencer dentro de casa, né? Vamos ter que comentar sobre essa derrota do Leão do Bonfim diante da equipe do Tombense no último sábado no Alçapão do Bonfim. Como dissemos, nosso convidado de hoje é o diretor de futebol Bernardo Laje. E imediatamente nós vamos já apresentar o Bernardo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, prazer em receber aqui no Banqueta Esporte, Bernardo. Boa noite. Boa noite a todos, prazer é meu falar com vocês, estamos à disposição. Tá certo, gente, muito assunto importante para debater com o Bernardo, inclusive o jogo da Copa do Brasil que já é nesta quarta-feira. Fred Sartes está aqui, nosso programa mais uma vez, no Banqueta Esporte, pra falar, né, infelizmente não daquela maneira que a gente esperava, né, Fred? Mas a gente tem um convidado especial que é o Bernardo, que tem muito assunto importante para conversar com a gente. Não é isso, Fred? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Anantan. Boa noite especial ao Bernardo, é o torcedor vila-novense. Realmente, Rodrigo, a partida de ontem fez com que a classificação nossa para a fase seguinte, para a semifinal do Campeonato Mineiro, estivesse praticamente, estamos praticamente fora da semifinal. Só um milagre muito grande vai nos deixar na semifinal. Mas nós vamos falar muito no programa a respeito não só da partida do Tom Benz, mas também como o Vila Nova no Campeonato Mineiro, principalmente aqui em Nova Lima. E lembrando a todos, reforçando que o Vila não deixou a semifinal, não foi no resultado de ontem, enfrentando a Tom Benz, time que faz uma bela campanha no Campeonato Mineiro. Saímos fora por causa do Ipatinga, por causa do Atletique e outros deslizes, Rodrigo. Tá certo. O nosso Natan Sarqueto, Portal Vila Nova, sempre representativo aqui no programa Banqueta Esporte. Natan, esse resultado de domingo pode influenciar no jogo de quarta-feira, sua opinião? Boa noite, Natan. Jogo de sábado. Isso, de sábado. Também. Muito boa noite, Rodrigo. Boa noite, Fred. Boa noite a todos os telespectadores da TV TV Banqueta. Ao Bernardo, sempre solícito conosco também no Portal, sempre acompanhando a gente. Foi um resultado realmente que jogou um balde da água no torcedor Vila Nova esse ontem, né, Rodrigo? No torcedor, no entor do grupo. Porque realmente o Vila, ele disputava ali a semifinal, se vencesse, ficaria ainda com chances reais. E agora, infelizmente, o cenário se inverte e a chance agora é em escapar, né? O Vila luta pra escapar aí do triangular do rebaixamento. A gente espera, né, realmente que haja aí a virada de chave, né? A gente vai dissertar muito ainda aí sobre a partida, a situação no campeonato, dissertar também aí com o Bernardo nessa importante participação. Mas fato é que agora os cenários se invertem. O Vila Nova precisa focar em se reconciliar com a sua torcida através de uma classificação na Copa do Brasil e também nos objetivos que ainda são possíveis de serem alcançados no Campeonato Mineiro. Tá certo, Natan. Bernardo, como que foi a representação do Vila, né? Claro que o Vila, evidentemente, já teve que mudar a chave, né? Já focando na Copa do Brasil, quarta-feira, a estreia do time. O time já treinou nesta segunda-feira. Como que tá o clima? Como que foi a representação? Como que foi o bate-papo com os atletas aí? Já, né, infelizmente, um resultado, falando do resultado do jogo de sábado, mas já pensando na quarta-feira, né, Bernardo? Sim, Rodrigo. Claro que não era o resultado que a gente esperava, né? Assim como o torcedor, a gente também sente muito e fica chateado, logicamente. A gente teve a representação no domingo já, pós-jogo, e treinamos hoje e amanhã também faremos o treino preparativo para o jogo de quarto. A reapresentação, logicamente, não é nada agradável depois de uma derrota dessa, né? Um clima ruim, natural dentro do futebol, né, depois do resultado que a gente teve. E é preciso virar a página, não adianta. Futebol, sábado, quarta, a gente já tem uma outra decisão, né? O Natan falou bem, eu acho que é uma oportunidade de uma reconciliação com a torcida que tanto nos ajuda, que tanto abraça o Vila Nova, e a gente espera que isso aconteça. A gente já virou essa página, estamos focados agora nesse jogo contra a Aparecidência para a gente conseguir passar de fase na Copa do Brasil. Bernardo, o torcedor do Vila Nova ontem falava, né, a gente comentava também no portal, o Vila encerra a fase de grupos, ainda terá o jogo contra o Democrata fora, mas encerrará a fase de grupos sem nenhuma vitória dentro do Alçapão do Bonfim, com três derrotas e um empate. Eu perguntava ontem na coletiva, né, para o Vinícius Munhoz, sobre o que faltou, né, para que o clube repetisse ali o desempenho e ele falou que faltou ali concentração. Você, como um homem forte do futebol, né, uma pessoa que está sempre presente aí no esquema do grupo, em toda a estrutura do Vila Nova nesse ano, na sua visão, o que que faltou? Faltou realmente concentração? Faltou mais alguma coisa? Qual que é a sua visão sobre esse desempenho do Vila Nova no Alçapão? Então, a gente também tem que colocar que a Tombense é uma das equipes mais fortes do campeonato, sem dúvida nenhuma, né, uma equipe de Série C de campeonato brasileiro e que vem já de um projeto vencedor há bons anos, né, então é um adversário fortíssimo que a gente enfrentou. Lógico, a gente não fez a partida que a gente esperava, que a gente se preparou para fazer, que a gente confiava fazer, mas eu vejo que dentro da partida a gente até começou o jogo se portando bem, construindo algumas oportunidades e depois que a gente tomou o primeiro gol, a equipe se abateu um pouco durante, né, e ali é complicado, né, você dentro de casa já tinha vindo do revés contra o Atletique, né, mas isso é um ponto que a gente precisa corrigir, né, essa operação que acontece dentro da partida também, dentro de cada jogo, e tenho certeza que aprendendo com esses erros que a gente vai ainda, né, como temos aí condição de alcançar os objetivos importantes para o clube. Bernardo, como eu disse na minha apresentação, que vai um pouco de encontro com o que você falou a respeito do adversário enquanto tomense. Tudo bem, perdemos, tudo bem não, perdemos para o Atletique de 4x1, Atletique também é uma equipe, uma SAF que vem fazendo altos investimentos, empatamos com um time horroroso do Ipatinga por 3x3, perdemos para o Cruzeiro por 2x1, resultado normal, mas é inadmissível o Vila Nova, onde o seu estádio é conhecido quase que nacionalmente pela dificuldade dos adversários jogarem em nossos domínios, é inadmissível o Vila não fazer nenhum ponto em seu campo. Vai além, minha pergunta, não foi, não está faltando essa ambientação do Coimbra em nosso campo, com o Imbra Vila Nova? Não faltou, vocês não têm essa autocrítica de dizer que faltou treinar mais aqui em nosso estádio para que o nosso campo, que sempre foi uma arma favorável a nós, não seja uma arma contrária como os números mostram? Fred, como eu disse na resposta anterior, a gente sente também, logicamente a gente fica chateado, a gente quer vencer, ainda mais em nossos domínios, e o Alçapão sempre foi um grande triunfo nosso, e infelizmente a gente não tem conseguido os resultados nessa temporada. Mas eu não vejo motivo do treinamento, dessa ambientação, sinceramente, e até colocando tecnicamente também, tem pontos importantes hoje dentro do processo de treinamento. Tem o pré-treino, tem o pós-treino, tem recuperação do jogador. Tudo isso precisa de um envolvimento da estrutura que o Coimbra oferece, e a gente precisa usar isso de forma benéfica. Então, quando você coloca na balança, isso pesa muito, isso pesa muito, com a sequência de jogos, com todo esse processo de recuperação, de... Às vezes, se tem um trabalho na academia, antes do treino, ou pós-treino, o jogador vai para o departamento médico, faz ali uma preparação para estar bem no outro dia. Então, tudo isso demanda uma estrutura na qual o Coimbra nos oferece essa estrutura. Então, a gente não pode perder isso também. E no demais, tem sido como nos outros anos, que a gente também, que a gente obteve sucesso dentro do Alçapal. Então, eu não vejo muito essa sendo a causa desses maus resultados que a gente vem tendo, não. Tá. Rapidamente, quantos treinos o Coimbra já fez aqui no... no estádio municipal com as suas frentes neste ano? Este ano? É. Então, só um amistoso, né, Bernardo? É, não fizemos treino em Nova Lima, não. Então, nós jogamos antes? Só uma vez. Só um jogo treino. Um preto. Um jogo treino. Um jogo treino. Um jogo treino. Aí, dentro do que você falou, Bernardo, a gente avalia que o fato do Coimbra vir à Nova Lima para o treino em si, dentro do gramado, não é viável porque não é naquele dia, naquela atividade, não é só aquela questão de treino no campo. Tem um cara que vai estar na academia, outro vai estar no departamento médico. Fred, só para explicar isso, tá? O treino é no campo. Mas, hoje em dia, você tem o pré-treino. O jogador chega no centro de treinamento uma hora antes e ele vai fazer alguma atividade, um fortalecimento, ele vai fazer alguma atividade. E no pós-treino, da mesma forma. Ele acaba o treino, ele tem atividades a serem feitas justamente visando uma recuperação, visando esse processo, principalmente no que tange ao físico, ao clínico, às vezes, dependendo da situação de cada atleta, que é necessário a estrutura, além do treino de campo. Só perdão, Rodrigo e o Natan, só para encerrar o meu comentário a respeito dessa questão do campo, às vezes eu vou de encontro que o Bernardo diz, porque o Atlético treinou quantas vezes na arena? Não é isso? Aí eu tenho um outro questionamento que sai um pouco fora de campo, que é da questão do jogador entender, ficar mais próximo da torcida, da cidade, e dos últimos anos, por exemplo, quando o Vila treinou lá, foi de portão fechado, então sai fora um pouco do campo essa questão do treinamento aqui para aproximar nem a torcida do Vila com os jogadores, os jogadores com a torcida do Vila. Então, acho que o Bernardo respondeu bem na minha opinião a respeito dessa questão de treinamentos em Nova Lima. Tá certo. Bernardo, com relação aos investimentos no futebol, do ano passado para esse ano, qual foi a diferença? O Vila esse ano investiu mais ou foi no ano passado? Qual foi o planejamento do Vila para a montagem desse time desse ano, para essa temporada? Rodrigo, é um planejamento bem justo, né, com a folha nossa não tem nada desorbitante, eu falo sem dúvida nenhuma que é uma das menores da competição, né, tudo isso seguindo a correção, de ter o salário pago em dia, né, de ter todo esse processo muito bem cuidado, cumprido a risca o que nos é passado, né, então quando é passado isso sentamos eu, sentamos o treinador com a comissão técnica junto ao Iça também e desenhamos esse projeto, desenhamos esse elenco para o ano, né, dentro das condições impostas e que a gente consegue arcar. Bernardo, dentro dessa questão de planejamento há um debate muito grande, né, dentro de Nova Lima por parte dos torcedores sobre a questão, né, de como seria a temporada do Vila Nova que contava com o Mineiro, Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro da Série D. A gente sabe, né, nós tivemos ali, eu, o Rodrigo, nós fomos no pronunciamento, né, feito ali pela diretoria executiva do Vila Nova, né, que esclareceu ali realmente os motivos que deixaram o Vila Nova declinarem a Série D esse ano. Só que após, né, esse declínio, né, eu acho que vai muito de encontro, né, essas questões aí que acabaram após, o pronunciamento, né, tudo se torna uma coincidência, mas muito se falou sobre talvez a desistência na Série D ter sido algo que afetou os jogadores, por assim dizer. Eu queria saber de você como é que foi essa questão do planejamento, se houve ali tanto pela parte do Coimbra quanto também pela diretoria uma possibilidade de disputar a Série D, se essa possibilidade ela foi repassada aos jogadores e se essa desistência ela acabou afetando realmente de alguma forma na sua visão. Natan, eu não participei direto da tomada de decisão nesse sentido, tá, então eu não me sinto à vontade pra falar até porque realmente são aspectos que fogem a minha alçada. No sentido de ter atrapalhado os atletas, eu não acredito que tenha atrapalhado, a gente a todo momento coloca um objetivo dentro da competição estadual, logicamente que haveria a possibilidade de se disputar a Série D, mas a gente sempre colocou o foco desse início de temporada totalmente no Campeonato Mineiro, que a gente sabe que a gente precisa fazer um bom campeonato, fazer uma boa participação, a gente sabe da responsabilidade que é vestir a camisa do Vila Nova, a tradição que o clube tem, o que a torcida exige, então a gente tem, e isso é passado para os atletas, o grupo tem a perfeita dimensão do que significa fazer uma boa competição por esse clube, então eu não acredito que isso tenha sido motivo de queda de rendimento, não acredito que tenha sido isso não. Dentro disso, Bernardo, a contratação dos jogadores, ela é feita, foi apenas para o Mineiro? Foi. Com a possibilidade de ir ou não para a Série D? Disputar ou não? A gente fez um primeiro planejamento para o Campeonato Mineiro, pensando no Campeonato Mineiro, então os contratos até oito de abril, que é a data final da competição, e esse foi o primeiro passo. Depois, se acontecesse, a gente ia sentar novamente e rediscutir o planejamento visando a Série D. Por fim, ainda falando do elenco, Bernardo, a folha salarial do nosso elenco deste ano de 2024 é maior ou menor do que a do ano passado? Equivale, equivale, Fred. Equivale a do ano passado. É bem semelhante. Está certo, Bernardo. Lembrando a todos que daqui a pouco ainda vamos passar os gols, os melhores momentos do jogo Vila e Tombense. Tem ainda as entrevistas, a análise do técnico do Vinícius Munhoz, as entrevistas com os jogadores. Tem a torcida também, dando sua opinião na bronca com o time. Mas, Bernardo, qual é a avaliação até então da diretoria do Vila com o trabalho do técnico Vinícius Munhoz? Rodrigo, o Vinícius é um baita treinador. Um treinador que tem uma gestão muito positiva de grupo, muito coerente, muito correto, muito justo. Sempre procura ser muito justo. E isso é importante. Além disso, extremamente transparente e eu não tenho dúvida nenhuma que o Vinícius tem feito um belo trabalho. A gente que está dentro também, a gente, logicamente, a gente tem que analisar friamente a questão de resultados, mas eu vejo como muito positivo o trabalho feito por ele até aqui. Tá certo. Vamos acompanhar aqui com o Bernardo, com o Fred, com o Natan os gols do jogo Vila Nova e Tombense no Castor Cifantes. no Castor Cifantes. E aí E aí E aí E aí E aí Então, portanto, esses foram os gols do jogo. Agora vamos comentar, né? O Bernardo, se quiser também opinar, o Fred, o Natan, os melhores momentos. Lembrando que nós não temos na íntegra os melhores momentos por causa da queda de energia no Castorcio Fuentes. A região ali no bairro Bonfim, Matadouro, teve uma queda de energia. Não foi só no estádio, diga-se de passagem, foi ali no bairro Bonfim, Matadouro, naquela região, teve uma queda de energia. Portanto, a transmissão do jogo ficou comprometida. Ficamos até sem VAR no jogo durante a maior parte do tempo. Bom, então vamos comentar os melhores momentos aqui. Um pouquinho, um pedacinho do jogo, na verdade, né? E os gols. Aí, muita chuva na hora do jogo. Fred, os meninos da escola Ana Nascimento entraram junto com os jogadores do campo. Bela ação também, essa é importante, né? Marcar a ação, Ana Nascimento faz um belo trabalho ao lado ali da FENOM. Exatamente. Aí teve a entrada com os atletas, o hino nacional foi tocado. E os alunos da escola Ana Nascimento participaram, então, dessa ação. Pena que estava uma chuva intensa ali na hora do início do jogo. Isso aí, Rodrigo Ferreira. E eu concordo bastante com o que o Bernardo falou no começo, que o Villanova, ele realmente atuou muito bem ali na primeira metade do primeiro tempo. Porque o Villanova, ele dava indícios de que poderia realmente criar uma grande ofensiva frente ao Tomense, diante das vulnerabilidades ali do time do Gabião Carcará. Ali, muito pelas jogadas ali de ponta, né? A gente teve ali o retorno de praticamente todos ali que foram desfalcados no jogo passado, né? Por suspensão. A dupla ali, Maurício e o Wesley Iago, estavam fazendo ali uma dobradinha muito importante. Só que depois disso, o Villanova sofre o gol, né? No primeiro tempo, que vai até ser transmitido aí. Ele sofre o gol e acaba tendo uma queda, na minha opinião, muito brusca de rendimento. Porque o Villanova, ele faz um primeiro tempo onde ele apresenta ali boas chances ofensivas. Depois, acaba se mostrando mais vulnerável ao Tomense. E no segundo tempo, não consegue criar chances de ataque. Pra você ter uma ideia, a estatística fala, foram nove chutes do Tomense no segundo tempo contra três criados pelo Villanova. E nenhuma chance assim precisa, somente uma. E por isso, então, o Vila acabou sofrendo um grande apagão, o que dificultou nessa busca ainda. Nenhum cenário que o Vila tinha de buscar a semifinal, acaba agora declinando para um cenário de luta contra a Triangular do rebaixamento. É, o Bernardo, você também percebeu isso? O Vila começou bem no jogo, né? Depois teve uma certa queda de rendimento. Sim, eu concordo, é o que eu coloquei no início. Acho que depois que a gente sofreu o primeiro gol, a gente se abateu um pouco e perdemos o que a gente vinha fazendo no início da partida, conseguindo aí criar algumas chances. E aí os detalhes, logicamente, os detalhes do futebol. Se o sino entra em campo, logicamente, se a história muda, se a gente faz o primeiro gol, não tenho dúvida de que a partida seria outra. E aí, realmente, não, Fred, até te interromper, só realmente endossando também, a gente não pode também tirar aqui o mérito, né? Claramente também, como o Bernardo falou, que a ofensiva do Tomense é algo surreal. O ataque ali com o Igor Bahia, com o Felipinho, com o Rafa, é um ataque ali que realmente buscou agredir nessas vulnerabilidades que o Vila Nova apresentou. O Tomense hoje está invicto no campeonato, é um time que veio realmente para carimbar a classificação e acabou realmente aproveitando ali do momento para poder fazer o seu jogo. Você tem anotado aí, apesar de a gente já estar no segundo tempo, o primeiro gol do Tomense, qual foi o tempo que saiu? Por quê? 33. 33, por quê? Quem está acompanhando e vendo os melhores momentos, assistimos antes de passar o gol, o Vila teve melhores chances do que o Vila. O Vila teve, agrediu muito. E futebol é uma coisa, Bernardo sabe disso, muito melhor que a gente, né? É futebol, você tem que vencer, você tem que provar cada dia, né? Nosso querido, podemos dizer até ídolo da torcida vilanovense, o Gleikon, na minha opinião, o primeiro gol não pode tomar, no segundo também acho que foi falha dele, e o terceiro foi aquele dia que o pão realmente caiu com a manteiga para baixo, não bate, bate, rebate, dá nada e sai o gol do Tomense. Mas o Gleikon falhou nos dois gols, na minha opinião. É, o Vila que jogou com o Gleikon, Maurício Mucuri, Boca Negra, Renan e o Anthony, o meio campo com o Lucas Vital, o Neto, mais o Guilherme Santos, Wesley Iago, Caio Mancha e o Anderson, foi o time vilanovense, escalado pelo Vinícius Munhoz. Bom, portanto, essa foi a escalação do time do Vila Nova, as alterações, lembrando aqui, as alterações promovidas pelo técnico vilanovense, o Lucas Vital saiu para a entrada do jogador Alex Paulino, o Wesley Iago depois saiu para a entrada do Carlos Miguel, o jovem jogador lá da base, né? O Anderson saiu para a entrada do Amorim, e o Neto também deixou o campo para a entrada do Renatinho. Destaques do Vila para algum jogador especial? Olha, realmente eu só destaco ali realmente o começo do Vila Nova, porque a gente teve ali o retorno do Wesley Iago e do Maurício. É uma dupla que vem fazendo ali com que o seu lado de campo, ele seja um lado rápido, ele seja um lado de referência, então eu dou esses dois destaques no começo. Claro que depois, no decorrer do jogo, teve mais dificuldades, mas o que eu vi ali como principal arma do Vila Nova foi essa questão do Maurício Mucuri, que vem sendo um dos melhores jogadores, junto ali com o Wesley Iago. É para aproveitar o Bernardo, daqui a pouco a gente tem que liberar ele, né, Fred? O tempo, o Bernardo, a sequência aí do Mineiro, o Vila tem um confronto difícil contra o Democrata lá, né, em Valadares, né, e agora, olhando a classificação aí, né, na situação do Vila, é um jogo que pode acontecer, né, o Vila ainda tem os pensamentos de buscar o copo de confidência, a permanência, né, evidentemente, da primeira divisão, e ainda busca na vaga na Série D do ano que vem, né? Perfeito, Lili. Claro que, de imediato, o nosso pensamento primeiro na quarta-feira, é uma decisão, e posterior a isso, na quinta-feira, a gente vira a chave e já pensa nesse jogo difícil, contra um Democrata, fora de casa, mas que a gente, logicamente, tem o intuito de buscar a vitória, para conseguir, lógico, né, a semifinal é uma chance muito remota, né, mas podemos ainda conseguir uma bela classificação, quinto lugar, por exemplo, é uma posição que a gente pode chegar, pode alcançar, e sem dúvida nenhuma conseguir os objetivos, de, só foi em confidência, e aí buscar a Série D, Copa do Brasil, enfim, tudo isso para o próximo ano. O Bernardo, apesar de remotas, mas não tão remotas quanto a classificação, a questão de participar do torneio, vamos dizer, da morte, né, com os três últimos colocados, para definir os dois rebaixados, está aqui no seu radar, como é que você vai trabalhar isso com os jogadores? Fred, a gente tem que trabalhar muito jogo a jogo, matematicamente tudo é possível, é possível chegar a semifinal matematicamente, é possível entrar nesse triangular da morte, Copa do Troféu em Confidência, então, o que a gente tem que trabalhar é o jogo a jogo, então a gente sabe que vai ser um jogo extremamente difícil, porque o democrata já está no triangular da morte, que vai ser, chegar lá, e vamos muito pelo contrário, a gente sabe também da força que o democrata tem nos seus manos, não vem tendo também, mas é uma situação que a gente, que a gente pensa especificamente em fazer um bom jogo, desempenhar bem, e ficar mais próximo da vitória dos objetivos por consequência. Bernardo, você tinha falado aí, você acabou de falar sobre o peso que vai ter aí no confronto contra o democrata, apesar que o democrata acabou perdendo o treinador, demitiu o Jean Rodrigues, já trouxe o Vladimir Araújo, e vai buscar ali realmente para cumprir tabela com honra. Agora, voltando um pouco atrás, para o primeiro compromisso obrigatório, vamos ter aí a Paracidense, onde o Villanova briga para poder vencer, já que o empate dá a classificação para o time goiano, o Aparecidense começou ali com uma oscilação, trocou o treinador e já vem mudando seus rumos. Eu queria que você fizesse uma avaliação de como vai ser o peso desse adversário, e se o Villa, ele realmente tem a condição de vencer e ali classificar para a segunda fase. Sem dúvida nenhuma, a gente acredita muito na vitória, a gente sabe do potencial que o nosso grupo tem, fizemos excelentes partidas contra equipes dificílias, assim como é a equipe da Paracidense, uma equipe que está nas quartas de final do campeonato goiano agora, e tem muita qualidade, uma equipe também de divisão de campeonato brasileiro, que sempre monta belos elencos, belas equipes, mas a gente vai com muita confiança. Sabemos que eles jogam por dois resultados, mas sem dúvida nenhuma, dentro dos propósitos, dentro do que o Vinícius está preparando para esse jogo, analisando cada detalhe da equipe da Paracidense também, a gente tem todo um trabalho que cerca o treinador e os atletas fazendo essa análise, de forma geral, de forma completa, de forma esmiuçada dos adversários, e com a parecidência está diferente, mas muito confiante, muito confiante em conseguir a primeira vitória em casa na temporada, e conseguir essa classificação na Copa do Brasil. Bernardo, a participação já nessa primeira fase, garante, posso estar equivocado, cerca de 700 mil reais ao Vila Nova, e indo para a fase seguinte, acho que fica na casa de quase um milhão de reais. Ou a diretoria do Vila, vocês estão oferecendo algum prêmio aos jogadores, caso consiga avançar? Fred, isso ainda não foi conversado, tá? A gente sabe da dificuldade também do Vila Nova na entrada desses recursos. Então, não funciona bem dessa forma, isso não é lucro, não é um valor que entra para o clube. Então, diante disso, colocando que você falou da premiação, é uma situação que ainda não foi alinhada internamente. Bernardo, houve uma reclamação por parte da torcida de algum jogador zombando da torcida, ou algo parecido? Você enxergou isso? Caso enxergou, tomou alguma atitude? Como você avalia essa reclamação? Fred, primeiro, a cobrança não vai existir. do torcedor, a cobrança nossa interna, ela sempre vai existir. Isso faz parte, isso faz parte de um clube com o tamanho, com a grandeza, que é o Vila Nova. E, logicamente, nossos atletas, eles têm que entender, têm que saber que o torcedor também é totalmente passional, ele paga o ingresso, ele vai ao campo, vai para incentivar, e, infelizmente, os resultados não vieram ainda. Então, diante disso, as críticas, logicamente, o torcedor tem seu direito, desde que não tem agressão, isso não teve, no meu conhecimento, mas, essa é uma situação que eu trato também de forma bem natural de um clube com essa camisa, com a força que tem essa camisa. Bernardo, eu gostaria também de você se apresentasse, falasse um pouquinho de quem é Bernardo, como chegou até ao Vila Nova, jovem, promissor, educado, gentil, estudioso, contar para a gente um pouquinho da sua história, Bernardo. Obrigado, obrigado pelos elogios. Eu comecei no Coimbra, em 2018, eu fui atleta profissional de futebol e encerrei na carreira em 17, em 18, eu pedi uma oportunidade para conhecer aquele projeto que também estava se iniciando ali no centro de treinamento em contagem e eu tinha uma relação com isso, e desde então pedi a ele essa oportunidade e isso a quem eu sempre falo, sou grato imensamente, por ter me aberto as portas, por ter me dado essa oportunidade maravilhosa num clube maravilhoso. E em 2021, quando começou a parceria com o Vila Nova, a gente entrou também nesse processo de cabeça, fiquei muito feliz também, muito orgulhoso, sempre digo isso, vestir essa camisa é motivo de muito orgulho e dentro da organização também de um clube como o Conibri, então eu falo que eu fui muito feliz nessa porta aberta pelo isso, a quem eu admiro muito, a quem eu respeito muito e aprendo todos os dias. E desde então estamos nesse processo conseguindo o êxito, é importante frisar isso, é a quarta temporada que a gente está à frente do futebol do Vila e a gente vem sim conseguindo os objetivos propostos. Ok, Bernardo, a gente agradece demais sua participação, sua colaboração, sendo solícito com a gente, a gente que acompanha sabe que você está sempre presente, os elogios do Fred são recíprocos, a gente compartilha evidentemente, você realmente tem um trabalho promissor e sempre muito elogiado, muito respeitado por todos os atletas, comissão do Coimbra, a gente deseja felicidade, sempre sucesso para você e agradecendo sempre pela sua participação e a gente espera que a gente possa contar com você mais uma vez em breve. Muito obrigado pela participação, Bernardo, grande abraço. Eu que agradeço, Rodrigo, um abraço para você, um abraço para Andy, Natan e vamos em frente buscar essa primeira vitória no nosso Apão na quarta-feira, tenho certeza que a gente vai fazer um belo jogo e se Deus quiser sair com a classificação de lá. Estou sempre à disposição quando precisarem, boa noite a todos. Valeu, está aí a presença do Bernardo Laje, diretor de futebol do Vila Nova, mas nós ainda temos, antes do intervalo, a entrevista do técnico Vinícius Munhoz vai falar depois do intervalo, o Vinícius, tem os jogadores também, o Boca Negra, o próprio Mancha, tem os torcedores da Bronca também, vai falar daqui a pouquinho depois do nosso rápido intervalo. Um instante só, é party ball. sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade, eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LPV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, após suas realizações. Quando a LPV ligar, diga sim! A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. No Brasil, milhões de pessoas que precisam não têm acesso a absorventes. Vamos mudar esse ciclo? Programa Dignidade Mestrual. Se você recebe até R$ 218,00 por mês, agora é possível ter acesso a absorventes gratuitos no Farmácia Popular. Basta ter CPF, cadastro no Cade Único e gov.br e emitir autorização no MeuSUS Digital. Programa Dignidade Mestrual. Um ciclo de respeito. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Vamos seguindo com o Banqueta Esporte. Bom, agora vamos para a análise depois do jogo. Primeiro com os jogadores que disseram ali os jogadores depois do jogo contra o Tom Benz. Vamos acompanhar. Não tem nada para falar. Realmente a gente não está conseguindo jogar em casa. Estamos tendo uma dificuldade sempre que a gente joga em casa. Não conseguimos ter essa paciência, essa efetividade na hora de jogar. e é normal. A gente não está fazendo gol na frente. Obviamente na concentração a gente acaba tomando gol. Temos que trabalhar muito. Entregar uma vitória para a torcida que está vindo acompanhar o time. Mas acho que estamos devendo muito. Aí o colombiano Boca Negra. Henriquez Boca Negra. Agora o Caio Mancha centroavante também falou com a gente. Faltou a gente ter um pouco de vergonha. A gente não conseguiu uma vitória dentro de casa. mas agora é virar a chave que a gente tem um jogo importante na Copa do Brasil. Faltou na sua opinião o Vila não conseguiu o resultado positivo nos quatro jogos em casa. Não, não conseguimos. Na verdade acho que dedicação não faltou. Faltou um pouco mais de atenção eu acho em algumas situações. Mas o futebol é assim. Às vezes a gente ganha às vezes a gente perde agora é trabalhar firme para virar essa chave. A gente tem mais um jogo ainda contra o Democrata que a gente tem que buscar um resultado fora de casa. Quarta-feira é um jogo importantíssimo na Copa do Brasil. Sim, quarta-feira é um jogo importante para a equipe e que a gente possa virar a chave para poder ter um bom resultado. Está aí, né? Portanto, o Caio Mancha também falando com a TV Banqueta. Agora o técnico Vinícius Munhoz fazendo a sua análise. É um jogo onde mais uma vez jogando em casa oscilamos, né? Criamos uma expectativa em torno de poder fazer o resultado para seguir brigando na parte de cima da tabela e brigando pela classificação. Mas pegamos um adversário que está muito bem colocado na competição, soube jogar o jogo, soube levar vantagem em relação à dificuldade que nós tivemos e matou o jogo fazendo três gols. Acho que é entrar mais concentrado, né? A gente jogar aqui no nosso domínio. Nós tínhamos como expectativa que pudesse ser um diferencial, mas eu tenho percebido a equipe em alguns momentos não tão à vontade e oscilando bastante e coincidentemente contra adversários que estão na parte de cima da tabela que são extremamente qualificados e que sabem aproveitar essa dificuldade que nós estamos tendo. Então é a gente poder agora analisar o jogo com calma, poder ver o jogo e tomar as decisões para a próxima rodada e que seja uma performance o resultado melhor. O que faz o time ser tão diferente, Vinícius, no comportamento? É o time que sempre é muito elogiado fora de casa, mas dentro de casa até começou bem no jogo de hoje, mas acabou vindo os gols, o time não se comportou da maneira que esperava. Aqui no futebol a gente cria expectativa e fez um trabalho cinco dias de preparação, treinando, organizando a equipe e aí se cria uma expectativa para poder desempenhar bem os jogos e a gente vem e toma um gol, sai atrás, já mexe animicamente com o jogo. Hoje eu entendi que o time sentiu muito, não conseguiu ter reação alguma nas partidas e eu vejo que passa também por isso, cada jogo é uma história, cada jogo tem as suas particularidades e hoje eu entendi que diante da expectativa que criamos por jogar em casa, a gente poder seguir brigando na parte de cima da tabela, eu estou acompanhando os resultados agora, o Atlético Mineiro está perdendo para o América, o jogo ainda não terminou e a gente fazendo o resultado poderia estar brigando em cima e ter passado até o Atlético, coisa que a gente não conseguiu, não tivemos capacidade de fazer, agora é a gente poder reunir forças para se recuperar nas próximas rodades. Primeiro analisar a equipe da Aparecidência, uma equipe de nível de Série C, tem um calendário nacional, a gente tem que analisar, eu até então estava focado no Campeonato Mineiro que tínhamos um confronto difícil como foi o de hoje contra a Tombense, então eu quero analisar com calma, estudar as características as principais características da Aparecidência e a gente poder ter o desempenho e o único resultado que nos interessa que é a vitória jogando aqui no Alçapão. Acho que a decisão da diretoria do Vila também da desistência da Série D, isso talvez pode ter causado uma frustração da equipe que já vinha na perspectiva de um calendário maior na sequência da temporada. Não tenho condições de avaliar se é isso, eu tenho visto os atletas se preparando, a gente ocupando bem as semanas nós temos realizado bons treinamentos, criamos uma expectativa sempre para desempenhar bem e eu entendo que a gente não está conseguindo transformar em performance aquilo que a gente vem treinando, a gente tem que identificar rapidamente o que vem acontecendo, isso é um assunto para a economia interna com a comissão técnica, diretoria, e a gente poder voltar a performar, porque normalmente quando isso acontece os resultados, esse é o nosso grande objetivo, para que a gente possa retornar o desempenho e os resultados também. Ele, a presença do gaúcho Vinícius Munhoz, registrando aqui algumas participações, Carlos Colaric, o Ney, está lá no Rio de Janeiro acompanhando, o nosso Ricardo Rui aqui do bairro Rosário, abraçando o nosso grande Gabriel Murta, o ex-árbitro Gabriel Murta, está sempre aí na audiência, sempre analisando tudo, abraçando também o Marcelino Nunes, está nos acompanhando também pelo YouTube, o Marcelino está dizendo aí, o Vila sofreu 12 gols em 4 jogos dentro de casa. 12 gols sofridos e 5 gols marcados. Marcou 5 e sofreu 12. Menos 7 de saldo. É complicado, a situação do Vila, matematicamente, Fred, a situação, todo mundo com a calculadora na mão, temos a classificação de grupos, ou também não? Não, ainda não. É, pessoal de casa entender, o Vila Nova, vamos lá, me ajuda aí, Natan. Vamos lá. O Vila Nova é o seguinte, o Vila Nova tem 8 pontos ganhos e para ele classificar, ele tem que vencer o Democrata fora de casa e o Atlético que tem, que tem um saldo de mais 5. Mas tem quantos pontos o Atlético? 11 pontos. 11 pontos. Então, o Vila tem que vencer o Atlético e perder. Mas o Vila, além de vencer, não, para classificar, o Vila só precisa vencer o Atlético e perder. Isso, mas na verdade, isso na questão de pontuação, o que entra em jogo aí seria a questão do saldo de gols, o Atlético tem um saldo de mais 5 e o saldo do Vila Nova é de menos 4. Então, teria que tirar aí um saldo de praticamente 10 gols. Isso, por isso que a chance ela é bem remota e a chave, ela realmente, ela acaba se virando mais sobre a questão de disputa do triangular do rebaixamento, que hoje o Vila está a um ponto de diferença e também de uma classificação para o troféu e confidência. Hoje o Vila está, na tabela geral, está em oitavo colocado, está na oitava colocação com 8 pontos, abaixo dele, patrocinante e oito em nono, Ipatinga em décimo dentro já do triangular com 7 pontos e Pousa Alegre décimo primeiro com 6 pontos. E aí, qual que é o cenário da permanência para que o Vila não dispute o torneio da morte? Pousa Alegre e Patrocinense se enfrentam e por isso um dos dois irá para o torneio da morte, o Democrata já está garantido e o Ipatinga enfrenta o Atlético na Arena MRV. Basicamente, se o Vila depende de si, mas se o Vila não conseguir o resultado, dependeria aí do Ipatinga perder para o Atlético Mineiro. Muito bem. Bom, agora vamos à torcida do Vila ficou na bronca também após o jogo, comprou bastante dos jogadores. O lendário ao Sapão do Bonfim parece que já não é mais aquele. A torcida do Vila saiu altamente frustrada com a atuação da equipe aqui no Alçapão do Bonfim com a derrota de 3x0 diante da equipe do Tombense praticamente aniquilando as chances da equipe de conquistar a vaga para a segunda fase do Campeonato Mineiro. Eu acho que o time do Vila hoje precisava ser mais ofensivo. Faltou um pouquinho mais de criação, cara, porque tinha tudo para estar saindo daqui com a vitória. Eu tenho muitos anos que eu toço para o Vila Nova e tenho percebido que o Vila não ganha aqui, não adianta a gente querer. Para mim, o Vila devia mudar até de campo, porque o campo é um gamado maravilhoso, uma torcida maravilhosa, mas não adianta. É dedicar, cara, porque a gente não sabe, os caras têm potencial, mas o que está acontecendo? Enquanto eu ficar isso daí, ficar escondendo da sua torcida, ficar não transparecer para a gente, vai ficar isso aí, vai continuar isso daí, a gente não pode cobrar, ninguém fala nada e quando a gente possa, a gente ainda tem uma resposta. Estamos aqui pelo Vila, apoiando o Vila e somos o Vila. Triste, cara, porque traz a torcida e não consegue o resultado dentro de casa, mas busca fora. apoiamos, fazemos acontecer aqui, apoiamos e dedicamos a nossa vida para o Vila e chega aqui no Alçapão e o Vila não consegue. Infelizmente, a tendência é acabar. Eu prefiro que acabe e volte do zero com uma identidade com a Nova Lima e que Deus ajude que vire o Assaf. Agora pense que cada torcedor que desiste do Vila hoje é mais um que se acaba, amanhã mais outro, mais outro e fica isso, entendeu? E a gente, e aí? Como é que fica o torcedor? A gente fica com essa cara que, sabe, de tipo, vou falar o quê? E aí? Aí, presença, né, falou por último aí o Felipe da Leão Chope. Também é outra figura importante que falou aí o grande Adair das Faixas, sempre presente, grande Vila Novesa que tem história, né? Irmão do Índio e jogador do Vila, né? Isso, aproveitar e mandar um abraço fraterno de muita saúde para o Índio que passou por um probleminha de saúde, está passando, mas está vencendo. Daí, Burrinho, um dos criadores dos grandes projetos do Vila Nova, que era o Pro Vila, Vila Novense, doente, e é uma conversa, é um debate que nós vamos ter para os próximos programas, que é a situação do Vila Nova. Até quando vale a pena o Vila Nova só colocar o time em campos, todos nós sabemos que quem coloca o time em campo é o Coimbra, como eu estava falando com o Bernardo, não é nem a questão de treinar no campo do Vila, é a identificação com a cidade e com a sua torcida. Todos nós sabemos que o Vila Nova hoje é o Coimbra que põe a camisa do Vila para julgar. Beleza, o Vila está esse tempo todo na primeira divisão do Campeonato Mineiro, da diretoria que pegou o Vila na segunda divisão, sem chances de nada, a falência para desistir, tem aí, voltou para a primeira divisão e está na primeira divisão fazendo campanhas justas, campanhas que condiz com a história do Vila de não ser rebaixado. Mas até quando isso vale para a história do Vila? Até quando isso vai resolver o problema do Vila Nova? Então essa é uma discussão que a gente tem que fazer para os próximos dias, até porque a atual gestão do Vila Nova, o mandato vence agora em setembro. E aí são várias discussões, até que ponto o Coimbra tem interesse de virar dona do Vila Nova, famosa SAF, para que ela adquire um passivo de 10 ou de 20 milhões que seja, sendo que ela sem ter que pagar, sem ter que assumir esse passivo, ela ainda é contratada para montar o time do Vila Nova e com isso metade do time do Vila Nova é do Coimbra. Então o que a SAF traria ao Coimbra em termos de cenário para os seus atletas está sendo feito agora sem o Coimbra colocar um real de investimento. pelo contrário, ela não só coloca o jogador, mas também ela recebe por isso tudo. Não é isso, Tata? Exatamente, Fred. O torcedor está bem machucado, está bem frustrado e o principal debate que se viu no nosso Apão do Mofim que a gente vê também por toda Nova Lima é a questão de identidade que a gente debatia aqui junto com o Bernardo que fez ali as suas justificativas sobre a questão do porquê não termos treinamentos durante a temporada. Tivemos na Pré, mas não tivemos durante e com isso o torcedor ele sente ele sente a ausência ali do atleta perto do torcedor ele sente a ausência de que o jogador não está tomando conhecimento profundo do torcedor do Vila Nova. Então por isso o debate ele vai até sobre o final da parceria. Muito se falou sobre isso eu conversei com muitos torcedores do Vila Nova ontem e muito se falou sobre a parceria em minha opinião e eu acho que é o consenso que ela é muito benéfica realmente porque mantém o Vila na primeira divisão dá condições para o Vila disputar o Campeonato Mineiro mas é preciso vamos supor em um cenário de que a SAF ainda não desenrole esse ano porque os processos ainda são difíceis o Vila Nova vem a renovar novamente a parceria para 2025 e assim continuaremos com essa com essa questão. a gente sabe que o Vila tem uma dificuldade de andar com as próprias pernas mas é necessário que haja uma mudança e haja um pensamento de que a parceria Vila Coimbra se aproxime da cidade de Nova Lima a estrutura realmente oferecida pelo Osso Rapão do Bom Fim como o Bernardo disse ela não é comparativa ao que é oferecido no CT Flávio Guimarães em Contagem no Benfica Campus como hoje é conhecido mas é fato que é necessário que haja de alguma forma nem que seja para a próxima temporada se a parceria se manter que a aproximação com a cidade de Nova Lima venha a ocorrer. E é o que tudo indica para que a gente eu cobro muito já cobrei em outros programas ousadia da atual diretoria do Vila Nova mas é até injusto essa minha cobrança que como é que você vai ter a ousadia sendo que toda a sua receita ela é bloqueada. Sim. caso o Vila Nova mesmo sem virar SAF esquece a SAF esquece não o Vila está trabalhando os bastidores para virar SAF mas se conseguir o desbloqueio das receitas aí sim dá para se cobrar ousadia aí sim dá para a diretoria tentar algo e não ficar com os pires nas mãos para não falar um outro ditado para o Coimbra. a grande verdade é essa tanto é que a torcida não cobra da diretoria do Vila a torcida cobra do Coimbra tanto é a não tem conectividade atual diretoria do Vila Nova muitas das vezes ela cuida do quadro móvel do clube pois é contratação é a última a ficar sabendo operacional de jogo também complicado ser presidente de um clube e não define as contratações de seu clube que você preside mas não dá para cobrar muito porque é a real situação não tem subvenção receita bloqueada é até louvável a atual gestão deixar o Vila como está ao que tudo indica ainda na primeira divisão do Mineiro mas já são dois mandatos beleza obrigado que dê oportunidade para outros que tentam fazer tentem fazer um trabalho mais audacioso do tamanho do Vila Nova é isso que a torcida do Vila espera não adianta ficar só chorando as pitangas chorando as pitangas está ruim sai pois é ninguém colocou a corda no pescoço para assumir o Vila todo mundo já sabia das dificuldades mas a torcida esperava soluções as categorias de base que estão em ativa há quatro anos não se cumpriu nenhum acordo judicial pelo menos não foi pago as devidas ações o Vila é uma pergunta tá Rodrigo para se fazer a receita está bloqueada mas essa receita bloqueada está pagando as dívidas já existentes porque a gente na grande verdade nós tentamos ser parceiro do Vila o máximo possível então a gente não traz aqui discussões sobre quanto que é o valor da receita da cota da TV apesar de ser um pouco pública está bloqueada foi para onde esse patrocínio que entra na cabeça cedro por exemplo o dinheiro vai para o Vila ah não Fred não vai para o Vila porque se for para o Vila é bloqueado vai direto para o Coimbra isso tudo passando Mineiro nós temos que chegou a hora desse debate exatamente e uma alternativa que seja realmente o Vila está ficando para trás na questão todo mundo está virando saf e o Vila não consegue nós estamos na primeira divisão deixa eu checar o tempo aqui nós estamos na primeira divisão bacana firme mas muito bem colocado você Rodrigo as outras equipes estão muito além da nossa e o Vila ficando para trás apesar de estar na primeira divisão exato e podia ser muito pior é bom a gente deixar isso claro não parecendo que a gente está criticando a atual diretoria não a atual diretoria fez o trabalho dele dela deu seis anos abraço deixe outros entrar exatamente bom e a Copa do Brasil lembrando então a tela o jogo nesta quarta-feira atenção torcida vila-novense Vila Nova e Aparece desde Goiás quarta-feira oito e meia da noite no Alçapão do Bonfim o Vila vai precisar do seu apoio então vai ao estádio ao Sapão do Bonfim agradecendo participações aí do nosso Fred Sarte Natan Sarketo desejando uma boa sorte para o Vila na Copa do Brasil e na Copa do Democrata no próximo sábado quatro e meia da tarde lá em Governador Valadares a última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro grande abraço a todos e até o próximo Banquete Esportes e até o próximo